Fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero contar pra vocês a história de como que eu fiz a minha primeira venda na Hotmart, que aconteceu já há alguns anos atrás, né? Minha primeira venda eu fiz em 2014 e eu quero contar em detalhes aqui pra vocês, porque muita gente vê os meus resultados hoje e acha que eu já comecei ganhando muito dinheiro, e na verdade não. Na verdade eu demorei muito tempo até conseguir fazer aí a minha primeira venda e eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo. Então, como que foi a minha história aí? 2013, 2012 ali, eu conheci o marketing digital, né? No início eu não botei muita fé, não sabia se dava pra ganhar muito dinheiro, não sabia direito como é que funcionava, mas comecei a estudar, né? E eu lembro que na época, nessa época, eu criei minha conta na Hotmart, eu tenho, se não me engano, eu criei no final de 2013 minha conta na Hotmart. E nessa época eu seguia as pessoas que falavam sobre o assunto, eu lembro que na época não tinha muito canal no YouTube, não tinha muito vídeo, tinha muito blog, né? Muito artigo em blog, assim que você lia. E na época, os gurus da época, assim, eles meio que te falavam pra você criar um blog que você ia ganhar dinheiro postando artigo nesse blog, né? E aí foi o que eu fiz. Eu seguia as pessoas, né? Eu acreditava no que eles falavam, e aí eu comecei a fazer artigo pra um blog. E eu postava todos os dias esse blog, né? E ficava ali, né? Esperando, cava uma venda, nunca caía venda, né? Na verdade, durante esse meu primeiro período, esse meu primeiro quase um ano de mercado, né? Porque eu demorei quase um ano pra fazer minha primeira venda. Nesse primeiro quase um ano, eu fiz uma venda lá, na sorte, foi totalmente aleatório, assim. Então eu não considero essa a minha primeira venda. De verdade, a minha primeira venda mesmo aconteceu depois de quase um ano no mercado, que foi mais consciente, foi quando eu entendi mesmo como é que funcionava o jogo, né? E eu quero passar pra vocês como é que eu entendi isso aqui nesse vídeo, tá? Então eu comecei ali postando os artigos no blog, não ganhava dinheiro, de jeito nenhum. E aí um amigo meu, que já ganhava dinheiro na época, me falou o seguinte, uma coisa que virou a minha chave total. Ele falou o seguinte pra mim, assim, João Pedro, pensa só, você acha que essa pessoa, né, que vem de curso aí de criar blog, você acha que ela ganha dinheiro com o blog ou ela ganha dinheiro vendendo o curso de blog? E aí, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, é verdade, essa pessoa não ganha dinheiro com o blog. Até porque ele me mostrou, né, ele falou, ó, dá uma olhada aqui, ó, olha o blog que essa pessoa fala que ganha dinheiro, não tem nem visita direito, então, ela não ganha dinheiro fazendo blog, ela ganha dinheiro vendendo esse curso. E aí eu falei, genial, é exatamente isso, então, o que as pessoas estão fazendo. Ela não ganha dinheiro com o blog, ela ganha dinheiro basicamente fazendo o quê? Gerando tráfego, né, mandando pessoas pra uma oferta, e nessa oferta ela vende um produto. E foi aí que a minha chave virou, assim, demorou, né, quase um ano até eu entender isso, e minha chave virou, e é por isso que eu falo, hoje em dia eu palestro em vários eventos, e uma das coisas que eu sempre falo nos eventos é o seguinte, presta atenção no que o jogador faz, e não o que ele fala que faz. Então, isso pode ser usado pra tudo na sua vida. Eu vejo muita gente na internet falando, ah, eu faço isso, eu faço aquilo, e quando você vai analisar mesmo o negócio da pessoa, é completamente diferente, ela não faz nada do que ela fala que ela faz, entendeu? Então, ao invés de vocês ficarem prestando atenção no que a pessoa fala que faz, presta mais atenção no que ela faz mesmo, observa mais o que ela faz, né, entra nos domínios dela, espiona os anúncios, né, tem tanta ferramenta hoje que você consegue ver realmente o que a pessoa faz, e aí, com certeza, vocês vão ter muito mais resultado pensando assim, tá? Para de escutar o que a pessoa fala que faz, comece a observar o que ela faz de verdade, o que ela faz, entendeu? Então, se ela faz anúncios no Facebook, comece a observar quais anúncios ela faz, né, por exemplo, outro dia mesmo eu vi uma palestra, e aí a pessoa tava lá, ah, já pensou em anunciar no LinkedIn? E aí, a princípio, parece uma ótima ideia, né, parece uma ideia legal, parece uma ideia genial, só que você vai ver, não tem nenhum anúncio dessa pessoa no LinkedIn, então assim, ela fala que faz uma coisa, fala para você fazer uma coisa, e na verdade ela faz outra coisa completamente diferente, então comece a observar mais o que a pessoa faz, eu particularmente, vou falar para vocês, eu não escuto nada do que as pessoas falam que faz, eu observo exatamente o que ela faz, então tem uma pessoa tal, ah, eu entendi que ela tá fazendo bastante dinheiro, porque tá aparecendo bastante anúncio, se tá aparecendo bastante anúncio é porque tá vendendo bem, entendeu? Então tá aparecendo ali bastante anúncio, eu começo a observar mais o que ela faz, eu entro no domínio dela, né, vejo as páginas dela, tem como fazer isso facilmente ali no Google, né, vejo os anúncios que ela tá fazendo, olha ali na biblioteca do Facebook o que ela tá fazendo, uso ferramenta de espionagem para ver o que tá mais em alta, o que tem mais gente anunciando hoje, entendeu? Olha as páginas, olha o vídeo, olha tudo dela, olha o que tá em alta no momento, para eu ter uma ideia do que tá em alta no mercado, para eu criar alguma coisa que também esteja nessa linha, né, que esteja no que tá em alta no momento. Então, eu acho que esse é o grande segredo para ganhar dinheiro na internet, observar mais o que a pessoa faz e não o que ela fala que faz, e principalmente entender essa questão do tráfego, que você precisa gerar tráfego, você precisa gerar visitas, precisa gerar cliques, né, e consequentemente uma porcentagem dessas pessoas vai comprar o produto, e aí você vai ganhar dinheiro fazendo isso, tá? Não acredite muito nessas estratégias, blog é um negócio que eu tenho muita raiva mesmo, porque, tipo, no meu início, eu fiquei quase um ano postando artigo todos os dias no meu blog, todos os dias, eu postava mesmo, não era assim, ah, postei um artigo só e ficar esperando cair e vendo, não, eu postava todos os dias um artigo novo, um artigo diferente, e assim, eu não consegui ganhar dinheiro de jeito nenhum. Eu lembro que na época teve um artigo meu, que eu tinha um blog, meu primeiro blog falava sobre importar produtos, né, e teve um artigo meu, que ele bateu mais de 50 mil compartilhamentos, né, era muita coisa, né, ainda é muita coisa, tanto é que eu nunca mais consegui fazer nenhum artigo que viralizasse dessa forma, e mesmo tendo 50 mil compartilhamentos, eu não ganhei nenhum real, entendeu? Não ganhei nada. Então, assim, vocês devem tomar bastante cuidado com isso. Você, eu vejo muita gente, como eu falei aqui, ah, eu vou indicando assim, ah, faz anúncio lá no TikTok, aí você vai lá na biblioteca do TikTok, não sei se você sabe, mas você pode fazer isso, você cria sua conta no TikTok, você cria sua conta pra anunciar, você pode olhar os anúncios que estão em alta, e aí você vai ver os anúncios que estão em alta, não tem nenhum anúncio daquela pessoa. Então, como é que pode ela falar pra você anunciar no TikTok, e não tem nenhum anúncio dela lá, entendeu? Então, presta mais atenção no que as pessoas fazem, não no que elas falam que fazem, porque isso vai mudar radicalmente o seu jogo, tá? Isso vale pra tudo, se você é afiliado, se você é produtor, vale pra tudo. Comece a observar mais o que as pessoas estão fazendo, pra você pegar de ideia, e com certeza, se você fizer o que essas pessoas estão fazendo, você vai ter muito resultado. E para de não ter tanta atenção para o que elas falam que fazem, porque nem sempre o que elas falam que fazem, é o que realmente elas fazem. Então, eu acho que essa é uma das melhores dicas que tem pra quem trabalha com marco digital, principalmente se você não tá tendo resultado ainda, porque provavelmente é porque você tá seguindo um negócio que não funciona, uma estratégia que não funciona. Aqui no YouTube hoje, diferente da época que eu comecei, tem uma porrada de vídeo, tem um monte de gente aí querendo ensinar a ganhar dinheiro, muitas vezes essas pessoas nem ganharam dinheiro, né? E eu falo isso porque nos últimos anos aí eu fiz milhares, centenas de milhares de vendas, vocês podem ver aqui, se você não viu ainda, tem vídeos meus aí na internet mostrando as minhas placas, eu tenho placas de praticamente todas as plataformas, eu já vendi literalmente milhões de reais, tá? E eu não tô falando isso pra me gabar nem nada disso, mas sempre pra você ver que eu realmente tenho experiência, né? No que eu tô te falando, eu sei do que eu tô te falando. Então tem muita gente te ensinando um monte de coisa que não funciona, e você fica escutando o que essas pessoas estão falando, e você muitas vezes fica patinando ali, não ganha dinheiro, vai ser igual eu, vai demorar muito tempo pra ganhar dinheiro, porque não tinha, não tem acesso à informação correta. No meu tempo, na que eu comecei, vai fazer 10 anos, não tinha muita informação, e hoje o que eu vejo é que tem muita informação, mas muita informação errada. Então assim, você tem que tomar bastante cuidado com isso, viu? Bastante cuidado, porque eu acho que dependendo do que você seguir, você vai demorar muito pra ganhar dinheiro, muitas vezes as pessoas desanimam, né? Muitas vezes as pessoas não têm ali, perseverança de continuar, né? Tentando, e muitas vezes você não vai ganhar dinheiro por causa disso, tá? E como eu sempre falo aqui no canal, não existe esse negócio de ganhar dinheiro sem fazer nada, tá? Quem fica te prometendo ganhar dinheiro sem fazer nada, é provavelmente, eu se fosse você nem escutava essas pessoas, nem seguia, nem via nada disso, quem fica te prometendo ganhar dinheiro com roleta, ganhar dinheiro assistindo vídeo, ganhar dinheiro com foguetinho, com essas coisas, né? Jogo de azar, aposta, cara, a única pessoa que vai ganhar dinheiro é essa pessoa, você não vai ganhar dinheiro, entendeu? Pensa bem pra você ver, se você tiver certeza que você tem sinais de uma roleta com 97% de assertividade, que é o que eu vejo que a galera promete, 95%, 90%, qual o sentido de você vender esses sinais? Se você pode pegar o seu dinheiro, se você tem tanta convicção assim, que esse dinheiro vai, vai, vai dar esse resultado, né? Que você tem 97% de chance de acertar, qual o sentido de você vender isso e não pegar o seu dinheiro e colocar lá, sendo que você tem 97% de chance de acertar? Isso é matemática, isso é probabilidade, isso não faz sentido nenhum, entendeu? Outro dia eu postei um vídeo aqui, aí o pessoal falou assim, ah não, mas aposta dá dinheiro sim, não é sorte, é método. Pô, vocês estão de brincadeira, né? Que aposta é método, aposta, o próprio nome já diz que é aposta, é você apostar numa determinada coisa, né? E você dá a sorte de ganhar, não existe esse negócio de método, cara, não existe esse negócio de método. A única pessoa que vai ganhar dinheiro, te indicando a apostar em roleta, apostar em foguetinho, nessas coisas, é o dono do cassino, né? Que vai ganhar muito dinheiro, a pessoa que tá te indicando a fazer isso, vai ganhar um dinheirinho bom também, né? Porque afinal ela ganha nas suas perdas, quanto mais você perder dinheiro, mais ela vai ganhar. Ela ganha também você pagando ali, pra ter acesso à sala, e você vai ver que muitas vezes, essas pessoas nem usam esses sinais que elas passam, a verdade, a grande verdade é essa, tá? E eu sei que às vezes você vê eu falando isso aqui, tem comentários às vezes de hater aí, falando que dá dinheiro assim, aposta, olha, eu nunca fiz aposta, nunca vou fazer, nunca vou te indicar a fazer, tá? Nunca vou te indicar a fazer aposta, de nenhum tipo, porque, na minha opinião, não faz sentido nenhum você pegar o seu dinheiro e apostar ele, você tá jogando literalmente ao acaso, assim, ao azar de você ganhar ou não, entendeu? Toma cuidado com esses vídeos que você vê, do pessoal lá, apostei aqui na Blaze, e ganhei tanto, né? Apostei aqui em tal lugar, ganhei tanto. Cara, será mesmo que aquele dinheiro ali é real? Será mesmo que aquilo ali é verdade? Vocês têm que tomar muito cuidado com as coisas que vocês veem na internet, tá? Nem tudo que parece é verdade, entendeu? Então toma bastante cuidado, eu acho que aposta é uma coisa pra você brincar ali, pra você, digamos que um jogo mesmo, um negócio pra você brincar com seus amigos ali, mas não ache que isso é investimento, não é investimento, apostar não é investimento, tá? Vai totalmente contrário ao que eu acredito que é investimento, né? Então não existe isso de você pegar o seu dinheiro e investir em roleta, investir em foguete, não existe isso, entendeu? E disso você investir em conhecimento, você investir nos seus negócios, você investir em gerar mais vendas, em gerar mais engajamento pra você, existe isso, entendeu? Não existe dinheiro sem fazer nada, não existe ganhar dinheiro com, ganhar muito dinheiro com jogo de azar, não existe isso, tá? Tome bastante cuidado. foque, como eu falei, no que a pessoa fala que faz, né? Na verdade não, desculpa, foque no que a pessoa faz e não no que ela fala que faz, tá? Se você puder guardar uma mensagem desse vídeo, guarda isso, foque no que a pessoa faz e não no que ela fala que faz, beleza? Então é isso, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar links pra quem quer saber como que eu faço pra ganhar dinheiro na internet, como que eu vendo mais de 100 mil reais aí todos os meses, desde 2016 eu tenho esse resultado, até hoje aí eu tô conseguindo manter essa média aí de 6 dígitos todos os meses, eu quero ensinar pra você como é que eu faço isso também, tá? Sem compromisso nenhum, vai ter um link aqui embaixo pra você clicar e saber mais, e não deixe de se inscrever no canal e também comentar aí o que você acha disso, se você também já teve problemas com isso, de às vezes você escuta o que a pessoa fala, né? O que faz, segue o que ela tá falando pra você fazer, não tem resultado nenhum, e aí quando você começa a observar mais o que ela faz mesmo, e começa a seguir o que ela faz mesmo, você vai perceber que você vai ter muito mais resultado, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até a próxima. Valeu! E aí E aí